A guerra. A guerra nunca muda. Se der certo, a gente prolonga outros vídeos, beleza? Eu vou chamar o quadro de a evolução da franquia. O que acontece é que eu vou estar trazendo pra vocês franquias conhecidas de game e a evolução que esses games passaram desde o primeiro título, o primeiro nome ali, até o título atual, mostrando o seu sistema de game, os gráficos, tudo que for possível passar pra vocês, beleza? Eu aprendi a fazer apenas um vídeo por franquia, então nada de ficar esperando sair parte 2, 3 ou 4, é tudo numa tacada só, e se possível um vídeo bem enxugado, bem curto aí, só falando mesmo do básico e do essencial, beleza? Beleza, então chega de conversa, vamos pro que interessa, o primeiro game aí que eu vou estar trazendo pra vocês nesse vídeo é do game Fallout, como vocês já viram no título aí, beleza? Então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Vamos começar então aí do começo, óbvio, vamos falar de Wasteland. Pô, mas não era Fallout, véi? Que negócio é esse? Pois é, o que acontece é que Fallout só nasceu mesmo por causa de um game chamado Wasteland. O game foi criado em 1988 pra Commodore 64, Apple II e DOS pela Interplay e publicado pela Electronic Arts, que hoje mais é conhecida como EA Sports 3 Game. É, vai tirando. Então, aquele jeito, inspiração foi dada e em 1997 aparece um game chamado Fallout pra PC e Mac, desenvolvido pela Black Eyes Studios. Quem lembra aí da Black Eyes, né? É, mano, esse aí tem história. Publicado pela Interplay. O game se passa em 2161 no sul da Califórnia e o protagonista, que mora no Vault 13, teria que encontrar um chamado chip de purificação, já que o do celular havia quebrado. O game possuía uma visão isométrica, aquela visão vista de cima aí, que passava a impressão que as estruturas ali eram tudo em 3D. O personagem se movia usando o mouse, você tinha que dar clique no terreno pra ele se movimentar. O combate é em turnos, eles consomem pontos de ação, dependendo das habilidades do seu personagem, você tinha mais ou menos pontos. Dependendo da arma que você usava ou da ação que você ia fazer durante o combate ali, você usava mais pontos ou menos pontos. Os acertos ou o erro eram baseados na sorte do jogador e nas habilidades do personagem. Quase o mesmo conceito do game de XCOM hoje. O mapa era bem extenso, bem grande, porém eles eram divididos em áreas. Pra ir de uma cena pra outra, de uma área pra outra, era necessário fazer as viagens. Os locais que eram sendo descobertos quando você passava perto deles e eles eram acrescentados ao mapa. Em 1998, um ano depois do primeiro Fallout ser lançado, eis que surge Fallout 2 pra PC e só em 2002 pra Mac. Também desenvolvido pela Black Island e publicado pela Interplay, o game se passa em 2241, 80 anos depois do primeiro Fallout. O personagem principal agora é um descendente do primeiro protagonista chamado de Chosen One, ou o Escolhido. E tem o dever de procurar uma máquina chamada Garden of Eden Creation Kit, ou Geek. Pra salvar a sua vira, que chamava Arroio, e o seu povo que tava sofrendo de fome, seca e doenças. Houveram algumas poucas mudanças ali do título pro outro, mas as que tiveram ali as diferenças são facilmente notadas ali. Uma delas agora é poder montar um carro pra fazer essas viagens de uma cidade a outra, de uma cena a outra. Pois é, você podia montar um carro, num certo momento do game você encontrava um carro numa área, mas você precisava de algumas peças e combustível pra fazê-lo funcionar. A visão do game continuava sendo isométrica, o sistema de combate continuava praticamente o mesmo, mas algumas missões eram um pouco maiores do que o do game anterior. Eis que em 2004 ela apareceu, sim, Bethesda Software, comprando os direitos de Fallout 3 e de mais duas possíveis. sequências. Em 2007 ela adquiriu toda a franquia de Fallout. Notem que eu disse Fallout 3 e mais duas possíveis sequências. Então, vamos fazer as contas. A gente tá aí no Fallout 4, então será que a gente pode esperar aí um Fallout 5, né, descartando as DLC e expansão? Será? Será? Não sei. Então, em 2008 apareceu Fallout 3 pra PC, Xbox 360 e Playstation 3. O game se passa em 2277, dessa vez em Washington e o protagonista dessa vez é obrigado a sair do famoso Vault 101 ou 101 pra procurar o seu pai, um cientista que deixou o celular sem dar explicações aí pro moleque, né. O game passa por uma mudança enorme. Os gráficos agora são totalmente em 3D, o combate e a movimentação deixam de ser aquele em turnos e viram um estilo mais action. Tudo que é necessário agora nos combates é a mira boa do jogador, que não é muito o meu caso, né, mas tá valendo. Mas ainda você pode contar com a sorte e habilidade do personagem usando o chamado VATS, que usava probabilidade pra acertar os seus inimigos. O VATS, ele congela o mundo e o jogador pode escolher onde atirar no seu inimigo, na cabeça, no tronco, no braço, nas pernas, na caceta, enfim. O mapa agora é um só, o jogador pode se movimentar livremente pelo mundo, mas ainda possui a escolha de viagem rápida. Mas infelizmente eles retiraram o carro. Tadinho. Descanse em paz, carro. Em 10 de novembro de 2015, é lançado o tão aguardado Fallout 4. Produzido pela Bethesda Game Studios e publicado pela Bethesda Software pra PC, Playstation 4 e Xbox One, o game se passa em 2287 em Boston. O protagonista é o único sobrevivente do Vault 111, onde viu seu filho ser sequestrado e a sua esposa ser assassinada, ou esposo, né, dependia aí da escolha do sexo do jogador, né. Mas dava assim o início à procura do seu filho por uma terra devastada. O estilo do game mantém-se igual ao título anterior, algumas mudanças são meio invisíveis, agora é possível criar pequenas cidades, abrigar pessoas, né, criar casas, muros, sistema de defesa, como medralhadora, mina terrestre, gerador de eletricidade, nossa, é uma porrada de coisa. O Vites agora não congela completamente o mundo, ele apenas faz o mundo passar um pouco mais lento ali, então você agora corre o risco de tomar um tiro na cara enquanto escolhe aonde vai acertar o seu inimigo, não é mesmo? O combate continua praticamente o mesmo, a movimentação também continua os mesmos, beleza? Bom, galera, esse foi aí um videozinho rápido dessa novo quadro que eu quero trazer pra vocês, a evolução da franquia. Eu não falei sobre DLC e expansão porque geralmente esses pacotes, eles não mudam muita coisa pro game, né? São sempre mais coisas do tipo missões, armas, um pouco de mudança na história, mas conteúdo pra franquia Fallout é o que não falta e a galera que gosta sabe disso e aproveita sempre ao máximo, beleza? Eu espero que tenham gostado aí do vídeo, se puder deixa o seu joinha, deixem um comentário sobre o que acharam nesse novo quadro, indiquem aí um próximo jogo pra mim estar falando sobre, pra estar passando essa evolução da franquia pra vocês, compartilhem com seus amigos aí que gostam da franquia de Fallout, beleza? Beleza! Então, daquele jeito, eu vou ficando por aqui, se lhes eu se despedindo, um grande abraço pra vocês, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!